em Santa Terezinha de Itaipu. O Rafa, como que foi essa ação? Boa noite. Oi Wagner, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham no Cidade Alerta desta quinta-feira. Pois é, se fosse aí só a droga localizada, eles acabaram ainda encontrando outros problemas nessa apreensão, viu Wagner? Eles acabaram fazendo a abordagem de um veículo em uma estrada rural ali de Santa Terezinha de Itaipu. Ao verificar ali no veículo, eles conseguiram constatar que tinha 447 quilos de maconha. Como eu disse, não era só esse o problema não. O motorista ali, o condutor de 28 anos, disse que teria pegado essa droga em Foz do Iguaçu e estaria sim levando até Santa Terezinha de Itaipu. Só que ao verificar ali a documentação, todos os outros dados, eles constataram que o carro que estava sendo utilizado era um carro furtado. Esse veículo tinha sido furtado em março desse ano no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. E esse veículo então tinha sido aí utilizado pra transporte da droga. É claro que o veículo, a droga e o condutor, um rapaz de 28 anos, todos aí foram encaminhados pra delegacia e devem responder aí por esses crimes. Além aí da questão do furto, né, do veículo, também a questão ali do tráfico de drogas, viu Wagner? Obrigado Rafa, já volto a acionar você, bastante frio. A nossa equipe circulando pelas ruas de Cascavel e em instantes tem ao vivo também Raul Estanaggio com informação de toda a nossa região. E vamos falar da previsão do tempo também ainda no Estádio Alerta, 6h21.